Se está insatisfeito com a sua casa, você está insatisfeito com a sua decoração? Você acha que nada está combinando, que nada tem personalidade, que nada fala sobre você? Conheça sobre a arte chinesa, a Feng Shui. Ela é muito utilizada por arquitetos para trazer uns ambientes mais gostosos, harmônicos para a sua casa. E olha, sério, assista a essa reportagem que você vai gostar demais. Pega a dica. Viu? Você já ouviu falar em Feng Shui? É uma técnica chinesa que, por meio de forças energéticas, promete harmonizar a sua casa e até mesmo pessoas que estão por ali. E eu garanto que você quer uma casa mais harmonizada, uma casa mais feliz. Então, por isso, se liga nas dicas que a nossa especialista trouxe para você harmonizar a sua casa com o Feng Shui. Dica número 1. Então, no Feng Shui, a gente tem o ciclo construtivo e destrutivo. E quando a gente tem na bancada da cozinha a pia e o fogão, a gente precisa colocar algum elemento madeira entre eles. Por quê? Porque a pia, ela é água. É o elemento água. E o fogão, fogo. Então, nesse ciclo, ele vai estar destrutivo, porque a água vai apagar ali o fogo do fogão. E no Feng Shui, o fogão é ali o centro da prosperidade financeira ali da casa, né? Então, a gente coloca no meio um elemento madeira, onde então a água vai nutrir essa madeira, que pode ser uma planta, né? Uma erva, uma planta de hortelã, alguma coisa assim, ou uma colher de pau, alguma coisa madeira. Que essa madeira vai, então, nutrir ali o fogo do fogão. Dica número 2. Para a gente trazer prosperidade, fartura para a nossa casa, para o nosso ambiente, é interessante a gente deixar numa mesa de jantar, ou na mesa da cozinha, ou até mesmo na bancada, ali no balcão da cozinha, uma fruteira, né? Uma fruteira grande, com bastante fruta, que vai ali trazer toda a simbologia da fartura, da prosperidade, né? Ou também um arranjo de flor grande, natural, não artificial. Também vai estar trazendo essa simbologia da prosperidade. Dica número 3. Para o quarto de casal, casal ficar ali mais em harmonia, ou para quem esteja procurando um par, um namorado, uma namorada, o interessante é a gente colocar sempre em dupla, né? A parte decorativa. Então, eu vou colocar um porta-retrato, coloca dois porta-retrato. Vou colocar uma planta, dois vasinhos de planta. Então, sempre em parzinhos, almofada, os travesseiros, dois, quatro. Então, sempre trazer esse parzinho. E deixar, assim, esse quarto bem aconchegante, trazer, assim, um tom suave, né? Um rosê, para trazer ali essa questão do amor. Viu só? Agora você vai conseguir aplicar algumas técnicas de Feng Shui na sua casa, viu? Qualquer dúvida que você tiver, manda lá no arroba rictvmaringá no Instagram, ou também no nosso canal no YouTube, rictvmaringá. Estou esperando as dúvidas de vocês e também sugestões para nossas matérias. Ai, Mari, matéria legal. Valeu, valeu. Beijo para você. Gente, que tal a gente falar de emoções agora? E que tal você acolher?